Olá, amor, namoros! Estou aqui hoje para fazer um videozinho que eu e o Chugadeira compramos o miojinho doce que saiu, né, minha filha, da Nissinha. E nós vamos experimentar com a participação especial de Jamile, né, gente, que está ali, muito garota. Gente, um beijinho, já falei com vocês aqui no vídeo algumas vezes, né? Já falou mesmo. Vamos ver se a Nissin, é Nissin, né? Nissin vai me surpreender. Você vai arrasar dessa vez. Todo mundo fala que esse miojo é horrível, que esse miojo doce que eles inventaram é horrível. Ele é bem pouquinho, olha como ele é fininho, ó. E bora ver se o presta, né, gente? Faz com leite. Ah, tem que fazer com leite, né? Você tem leite aí? Eu comprei o leite. Então bora fazer, ó. E você ainda falou, eu não tô com fome. Não, mas eu não tô com fome, não. Olha só a aparência. É isso aqui que você abriu com coisa de chocolate, né? Chocolate. Será que o miojo tem essa cor diferente? Porque ele é meio amarronzadinho, né? Chocolate. Olha só. Ai, caiu aqui. Aí vem com um temperinho de chocolate. E tem que fazer no leite, gente. Tem que fazer no leite. O que que é isso aqui? Isso é… Essa roupa, parece que ela tava mal olhada. E aqui é o de beijinho. Que beijinho docinho. Será que tem que esperar fazer com nada? Acho que tem. A sugadeira pagou R$3,50. Demorou pra chegar, gente, aqui onde a gente mora. Vila Velha Espírito Santo. E vambora ver. Gente, então esse aqui é o de chocolate. De fato, o miojo, ele é mais escurinho. E o tempero também, claramente. E esse aqui é o de beijinho. O miojo também é mais clarinho. E vem com temperinho de beijinho. Que vem bastante, tá, gente? O sachê é bem grande. Todo mundo colocou o rio direito na receita, né? E aí, gente, eu já tinha visto vídeo na internet de gente fazendo, né? Gente que fez com água, falou que ficou horrível. Gente também que fez e colocou muito leite ou muita água e também ficou ruim. Dizem que fica ruim de qualquer jeito, né? Mas a gente acabou de fazer aqui agora e a gente vai testar, né, gente? Gente, eles mandam colocar o tempero e desligar? Não manda ficar cozinhando com tempero, não? Não, o miojo normal, né? É, porque o miojo normal eu faço ele com água e eu boto tudo logo, boto o tempero, boto tudo e deixo lá cozinhando. Porque esse aí você desligou e vai colocar o trem agora. Será que tá certo isso? Geralmente eu faço o miojo certo. E aí eu não faço o miojo certo, mas enfim, né? Bora lá. Gente, então a gente tá aqui, a experiência de chugadeira e Jamile. O meu cheiro de... Chugadeira vai comer de chocolate. Gente, é pouquinho, né? Olha só o pouquinho só aqui, ó. Que ligado, ele é berdinho. É berdinho. Come aí, Jamila, fala a verdade. Um, dois, três, para nós comer de uma vez. Calma aí, se tá muito quente, né? Come, vê se presta. Ele rende bem pouquinho, gente. O cheiro eu achei enjoativo na hora que tava fazendo. Horrível. Achei tão ruim assim. Horrível, horrível, horrível. Muito ruim, não desce. Não desce, povo. Horrível, não coma. Péssimo, péssimo, péssimo. E você, Jamila? Isso aqui tem gosto de biscoito. Joga essa fora pra eu experimentar. Mas você achou engolir. Não dá pra engolir desse jeito, Jamila? Não dá, não desce. Isso aqui ficou com gosto de biscoito, gosto de gás. Ó, vai eu comer agora. Vou comer agora, pela primeira vez. Vou comer de Jamila, pra ver se é tão ruim assim. Eu tô sem dor. Não, porque cada pessoa tem um gosto diferente, né? Eu achei o gosto desagradável. Muito enjoativo, mas nossa, horrível. Eu não gostei, não. Tem que fazer… você tem que experimentar o chocolate. Espera não, Igor. Tem que fazer o que fazer. Mas, Jamila, tu como de chocolate. É porque nós temos um gosto diferente. Como de chocolate? Esse eu não gostei, não. Gente… A cara da pessoa já fazendo nojo antes de comer. Você achou muito chocolate também, amigo? Não. O chocolate é melhorzinho. É gostoso de chocolate. É gostoso. O chocolate é melhor do que de beijinho. É uma coisa estranha. Não acho que, tipo assim, eu não comeria, eu compraria… Ai, que delícia, eu comi o Roche Doce agora de novo. Não existe. É realmente uma coisa que você compra pra experimentar. Mas eu não acho que é uma coisa horrível. Talvez, se comer gelado, talvez ficaria melhor. Nossa, Caida, a cara é horrível. Não sei. Não é péssimo, também não é maravilhoso. Agora eu vou comer o outro. Eu tenho que experimentar o de beijinho. Deixa eu comer isso aqui. Vamos ver se é o que todo mundo falou, né? Eu aposto que todo mundo fez errado. Ó, eu vou comer o chocolate agora, hein? Tá cheio de sabão. Tá cheio de sabão. Não tem sabão de coco, detergente? O cheiro do chocolate eu achei pior. Injoativo, mas eu não achei ruim. Mas o gosto é um pouquinho maior mesmo. Gente, não é muito doce. Eu gostei, eu comeria. Estou conversando arroz de doce. Arroz de doce é igual formiga, né, querido? Temos e comemos. Gente, não é muito doce. É um doce fraco. E dá pra comer, só que realmente não é uma coisa que você vai no mercado pra falar Eu tô indo aqui comprar um miojo de doce. É realmente só pra experimentar. Isso aqui é uma moda. É um trem que teve, né? Uma moda. O outro tá morrendo ali. É amarrado a fome com menos. É uma moda. É uma moda isso aqui. Porque realmente não é um trem doce. Eu sou mais um miojo profissional. Que miojo profissional? Tradicional. Ah, não. Miojinho tradicional, né, gente? É outro. Não tem jeito. Gente, é o que o Chugadeira falou. A pessoa botar um coquinho, um negocinho, fazer uma graça. Realmente pode ser que fique comível. Mas comprar... Não, amor. Mas falar que isso aqui é um lanche da tarde maravilhoso. Olha, gente, vocês podem comprar um miojo tradicional e comprar esse aqui, né? Comecei com sobremesa. Cré em Deus, Pai. Que nocheira. É, come… A pessoa vive de miojo. Comeu um miojinho com salsicha e depois comer um de coquinho. Enfim. Enfim, gente, é ruim. É um pano do ativo. É ruim mesmo, dá pra comer. Não acho que seja uma coisa péssima, igual ouvir o pessoal falando. Eu acho que o povo que fez errado também, que a gente fez bem certinho, né? Falou que o combo sobrando muito leite, não ficou muito molinho assim. Mas é questão, não ficou muito molhado, aliás, né? Que a gente fez a conta. Mas eu acho que a gente fez mais bem feito do que o povo que eu vi no YouTube. Porque eu vou provar. É. Mas é isso, a gente é só pra... A pessoa colocou um litro de leite no meu. É, teve gente que botou muito leite, eu vi um monte de vídeo. O povo fez tudo errado. Enfim, a gente fez certinho. Coloquei um copo. Dá pra comer, mas não é uma coisa maravilhosa. Mas comprem pra poder matar a vontade de vocês, de saber a curiosidade, né? Porque não vale tanta pena, não. Mas é baratinho. E é sobre isso, gente. Baratinho não, gente. Três e cinquenta. Três e cinquenta. Barato. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta o vídeo. Pelo amor de Jesus, Cris. Se inscreva no canal, se não for inscrito. E as redes sociais estão embaixo. No Instagram daqui, no Instagram. Na descrição do vídeo. Xole antras. Page anos. Agora, geçamos. Olha.